Seguimos com mais informações para você ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Vamos falar com uma Soraya Lawandi que vai nos trazer uma informação positiva. O Brasil tem dois aeroportos entre os dez melhores do mundo, isso neste ano. Ela tem mais informações sobre esse levantamento para nós. Soraya. Pois é, Lívia, o destaque nacional ficou para os aeroportos de Brasília, Juscelino Kubitschek, que ficou na quinta colocação, e o aeroporto de Belém, no Pará, que ficou na nona colocação. Esse ranking começa com a primeira colocação, o aeroporto de Hamad, em Doha, no Catar, seguido do aeroporto da Cidade do Cabo, na África do Sul, e do aeroporto internacional do Japão, que ficou com a terceira colocação. O ranking é elaborado anualmente pela empresa AirHelp, fundada em Hong Kong, com sede na Alemanha, e que é uma companhia especializada em direito dos passageiros aéreos. E faz essa lista a partir das próprias opiniões e avaliações dos usuários. Então, nessa edição, foram listados 239 aeroportos, avaliados por cerca de 17.500 passageiros, em 64 países. O levantamento analisou os dados de 1º de maio de 2023 até o último dia 30 de abril de 2024, em três categorias. Quais são elas? Então, pontualidade dos voos, opinião dos clientes quanto à qualidade dos serviços oferecidos, isso que vale desde equipe do aeroporto, tempo de espera, acessibilidade, limpeza, e também em relação à qualidade das lojas e restaurantes. Na relação dos 20 melhores aeroportos do mundo, também aparecem mais dois aeroportos brasileiros. O aeroporto internacional de Recife, Guararapes, que ficou na 14ª colocação, e o de Belo Horizonte, Confins, que ficou no 19º lugar. O ranking ainda traz em destaque o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Afonso Pena, em Curitiba, Congonhas, aqui em São Paulo, também Guarulhos, Viracopos, em Campinas, Ercílio Luz, em Florianópolis, e o Galeão, no Rio de Janeiro. Muito obrigada, Sorayla Wandi. Bom trabalho, viu?